A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu vou fazer o chinês, eu vou comprar algo Então, eu não tenho a minha voz Mas eu não vou passar a língua Não, eu não vou passar a língua Mas depois, a segunda conversa, eu vou falar Eu vou falar com a rádio Eu vou me escutar com tudo isso Então, eu vou fazer isso Outra coisa também Eu vou falar com a minha visão Eu vou falar com a rádio For propaganda bom bom, eu vou falar com a rádio E Deus mencionou, vocês têm diferentes ideias, se eu comecei a fazer de encoder aqui, não está ficando mais contente mesmo, mas um saludo para vocês. Mãe, vocês têm, e nosso topo outro, também, de encoder para vocês, tá? De encoder, de encoder, um saludo para vocês, tá? E talvez, um saludo para vocês, se vocês têm um saludo para vocês, vocês têm um saludo para vocês, para vocês. Então, a gente vai buscar amigos e amigas. E aí, 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 aí momento aqui, até que esse papo bello para amigos e amigas, e aí, não sei se não. Por que? Então, você vai tentar te falar com a belação, com a chat, com a gente, com a perda, com a informação, então, você vai ver esse papo aqui, já ouviu mensagem, já tudo bem, está claro. Então, se eu tenho um, 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 eu me saio de gripe, ou algo, para a gripe vai acabar, mas tem algo que vai ficar atrás, e não sei se vai repreender, e dizer que no nome de Cristo Jesus, onde para nós fazer o programa de maneira misturada, já? Para desculpar-me se aventura alguma coisa, ou não tem que roubar, mas espero que outras semanas não está top, top, roubar. Ahm, que me quebisa, sim, também de, me quebisa, você não, com o nosso, com o nosso, ahm, live, ahm, LC Kids Vacation Plan, então, me quebisa, ahm, a mim está sentindo, a mim me nega muito, é muito louco mesmo, ahm, não se lhe post, algum vídeo, é muito louco mesmo, com o meu, essa caída, não pega outra nada, já vou ensinar, com o meu, para caída, é muito louco mesmo, é muito louco mesmo, mas, e vacância plan está, é, wow, muito louco, ahm, é inscrição, a serra, não se nota bem, tu mamãs muito, ahm, mas, muito nada, é gozando, gozando mais, ahm, não se nota bem, que eu vou, com a diferentes caminhões, não se nota bem, se nota mais, uma, por sombra, inscrição, a serra, mas, se, algo, com o meu, se, ahm, járesão, ah, é, járesão, dia 7, ahm, bane de jessor, ahm, brandvê, lotei, e não, logo, numa, demonstração, conta para candela, com a brandvete, funciona, etc. Então, se você quiser ir para casa, você pode ir para uma parqueira de House of Worship. Você pode ir para uma parqueira de House of Worship. Então, você pode ir para uma demonstração. Então, é gratis. Então, você pode ir para uma parqueira de vacância, mas você pode ir para uma parqueira de Seca. Agora, nós vamos ir para uma parqueira de dia de dia de noite. Então, vamos fazer uma demonstração. Nós vamos ir para entre 4 e 14. Mas vamos nos dar tempo para ir para uma parqueira de House of Worship. Então, nós vamos ir para uma parqueira de Seca para ir para todos nós. Mas, vocês precisam ir para uma parqueira de Seca. Vocês não podem ir para uma parqueira de hoje de dia de dia. Vocês não podem ir para o meu pai ou para a minha filha. Então, a sua parqueira de House of Worship, o dia de dia de dia de dia de dia. Bom, vamos para um tempo para que estamos no seu dia de noite. Então, vamos para uma parqueira de Seca. Sim, não está claro para começar Segundo mim Não me vai, não me vai Sim, há um coisa mais Mas começar Põe Se eu não iria de um bêbel De um e-cumissamento Para sombra O que também passa a ver Minha gente Está muito importante para gente Para começar a bêbel Houve gente que lê a bêbel Mas somente o Espírito Santo Somente o Espírito Santo Para dar o compreendimento De bêbel Até para ser pastor Para ser líder Para ser bêbês Para ler a bêbel Cinco bêbês Mas se o Espírito Santo Não dá o compreendimento Antes de tanto bêbel Está bom Para conhecer a história E etc Mas para ver Também tem Uma história Mas tem que ver Algo bêbê Para assim Bêbê E assim O que O que O que O que É algo Hópe Hópe Importante É algo Hópe Importante Que Mãe de Seguir E leste An de bêbel Nanta Ríbe Cinco minuut De bêbel Que Weet Mãe de Mãe de Ríbe Youtube Guadame Guadame Um rato Nostra Baipê É algo Ahm Aumenta Aumenta Não sabei Papia De algo que Deus põe no meu coração para adonar-me de um sonho. Deus está a papia que rende um diferente sistema e para a papia de uma forma audível e para depositar algo de um espírito e para o papia que é o medo de sua palavra e para o papia que é de um sonho, visão, etc. Então, isso aqui é o meu sonho. Minha é essa aqui de um sonho. Então, eu também amarei a minha renda no local que eu sonho é o local que Deus a depositar de mim. Então, nós vamos lá que temos cinco. Temos cinco. Minha após minhas mais a dia disponível para ser o trabalho de Deus. Então, nós amamos a escorrer que Deus a escorrer para sombra por meio que nós por meio que nós estima a Deus e a Deus estima a nós. Por meio que nós conhecemos o propósito de nossa vida e acaba e acaba Deus a depositar o propósito aqui de minha vida. Então, agora eu venho a realizar o propósito que está e acaba Deus a colocar isso aqui. eu acho que eu estou disponível porque eu não usei a palavra que eu estou disponível mas eu estou disponível para mim por assim e trabalho que Deus a manda-me assim. E a minha nota reclama e trabalho que outro a gente a gente se não a gente e trabalho que Deus a manda-me a gente e que a gente obedece aqui. Então, eu me entro que eu pensei que eu não estou bem muito do mas nós estamos bem um bom lugar com um bom catcher um bom pitcher mas é um também bom um lugar bom está é um lugar bom a ver já como é o lugar está bom como é o lugar está muito bom para estar aqui eu quero dizer que o dia passado eu escrevi um book um se me de bing que bo at trobe se mas que um book que a boa herida por o sana by the way tu é uma epidemia me saco mas hai boas na um rato por so dat i hobby course ma bai for ma bini berg vacancie plan can i hobby course para rio dus please add me de novo antepam me potimus n rio bong rai antepam n ospo esi manki entrega to rebukina kubus n api di ya er des pensami pero oret de druida de druida ante edin en boqui aki mia skib boqui aki bose ding et tempo ei tabat ating hopi costa sussu d tabat ating hopi igles n at tabat at lanta hopi pastoren hopi profetan anto engelag ribu manera ku minosa ku mi pobisa ku et tabata di dios anto sier dina notei mas ku esu n notei mas nota di dios pero tin kutei ainda pero tog no aporreza of ku ku aina no arrepentii di sieto hechos nan ku nan ahasi y tapesei tapok nan nota progresa poso dios pone pa nos por arrepentii anto am nota tu rene mas kip din buki minada pero ma usa e buki ki poso dios amustra mi pa mi po ilustrar ku e pueblo nota bon sirbi ku e manera ku e lider nan e pastor nan nera momento ei e te hino patene pero nera momento ei tapata ta haci nan tabo manera nan tapata ta haci kemendi tapata din dificultat nan tapata din costan kutas sos de kutas lak hende nan abandonar iglesia of do herida den iglesia anto mita hanbe tapata un produkto di esaki anto poting milion motivo pero na finale kwenta nota amiso ta hopit ku apasa din herida of din awado herida do di larnobisa leader nan rumanan den iglesia of pastor nan etc anto abin yung movimento apostolico profetico masho biko sabin kada un era sabi papi dise itame tabin un kos nobo awaki apostol ta hopi na moda anto tin mita papi ha habri mita picha we habri habri tin hende ta yama nan mes profeta pastor nan tambe ya mita babi hon habri babri poso tin palaba ku dios amana mi papia imi nota ba skonde pa isaki on demisa tin pasto na kaya mam kaba in arabia kumi et 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 kaya papi yengkos kumi pero amin nota atende ku esen poso si dios mandami ase algo not yung 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 pasto ni pasto di mas alto alto na kosso na no propisa min nada pas sombra mita se et rabau ku dios amanda me ase honda not to be hende nan gusta ese pero mitin kasi si pos mitin obede se dios yung no pasto na ya e yo rita bata tin profeta min mabisa tin hopi pastor ta yama profeta of nan kasata profeta etc anto mino sa kiko emotibuta pero si bostudia e palabra wa kiko te profeta anto bata bisa ku ba analisa berdad ku e persona e te profeta of nota profeta bata wak su fruta nan pa wak berdad ku et profeta of nota profeta anto denge buki aki boe rida po wadu sana e bai bal di mes bata mira precis kiko ta un profeta anto denge tempe i awo kita met tinge se pero awelo movibay na apostol tin diferente pastore na awo a upgrade tan mes in a apostol anto ora mi bay wak e trabou di un apostol imas mus resakitame de mi buki wak kiko ta apostol anto mi mire 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 certo dinang ta wadu yama apostol o aqui imita punta mi mes berdad apostol pero eta na mi wak e resultado il di kong bata yama bomes of bata wadu yama apostol anto ormi wak iwak kong e palabra di dios ta anto yo meti un tiki dificultad kus cierto dinang kutayama nam mes apostol hopi hende tapu ba na nye na un titolo pa sin nant un tiki mas na holandes nant bisa ver haven un tiki mas halza riba otro pero den ta mas ku ot tu ta mes kus onta ya kaba e falta si bota pensa ku bota bi un aposel of un profeta of un evangelista pas o bota sin tibu mas ku e otro pastor nan onta ya kaba bota den error ya y mi tabai vi sabu tambe as din sin yung hende yung hende ma eri hende not yama na mes sin do nan kip e titulo profeta apostel enfragilista nan kipu enfragilista ame kum sabah pero e kus nan ku kuk engel ta halsa en nombra per meg sabu ku ame tun sin do ya i ma wadu rikon set ame kum sin do anto muy probable muy probablemente be wak akhi un pari anha bota bai mira kum halto un sinhado tawadu pososhina ponete un posishon halto den exikwensya di pastor sinhado profeta apostol kesein ya kemendi botabay wak e e sa kin pero ave me hinta dios adunami un palaba den amos 5 masyo mita wadabo ep mita den amos 5 den amos 5 ete bisavo lamento inyamada pa konverti ya anto ase mi kibisa lamento inyamada pa arrepentir hopi di nos pastor imita incluim imes dinje ang kumitin poko anja pastor kumperak ku basta pero toch mi responsabilidad kumitame ting mitame lagekay pososh mammi misera sige kibugi mal lagebay pa motivo di posa laganang os ron posa nan tatin sieto kibugi mes pero dios mostrame notakim buki ma wada nan pero waki nan ting salibak ficashi mhm anto mi ting mi ting mi ting kemendi wosang pupide nos tin na holandes e nos tin na papiamento nos tin anto nostabai plama saque na korsau pa sombre e palabo di dios e e ministramento di dios mes sabi zoif anto mitabai leza ave me hinta plis keda kumi pos o mitin kuleza saque integral pa sin nos po comprender kumi lo vai interpretar na ingles mitabai pulbana traducir tambe de mi conhecimento pero mitabai pulbana traducir pasina nos po comprender e palabra di dios mas si ya nos papi hopi e nos belleza tambe po de israel escuche con ami amos tabai yorabu yorabu nabo belorio ata israel un virgen respetar a kai sin polanta mas ave nos po usa en vez de israel nos po bisa tambe e puebla di dios pero tambe inka inka israel inka corso ya camina nos mir corso israel nos pone corso bon et bisa até dormir riba su mesuela abandonar sinyong alma palante 3 pasombra manera senyor dios tabisa di mil homba kung siyudad na corso mandagera sheng so lo binibak bibu di sheng homba kung otro siyudad mandagera die so lo binibak bibu senyor tabisa hena nang di corso binisir kami i bos lo keda na bida ya etabisa israel per mabisa kava pesun an kosa etabisa korso binibak se kami i bos lo keda na bida tapisa i e palaba arrepentí pasombra hobi di nos tabatata er gusta dios papi di dios i ten kutien et se per nam bida e realidad le fui dios anto dios sabisando away ki binibak binibak siya kami i lo boso lo keda na bida anto timbya e bida aki nota literalmente pero eto mostrando bo ku spiritualmente kon un morto at un lugar den nos pueblos nos alaga hopikos di otro paiz nan otro sistema nan anto infiltrar den nos paiz i awe nos sinta kue problema nan kame ditim biya habri fontera tam mas lo yuk mense lakan nambing lakan nambing pero or nambini bono po bisa nang lakan nambay lakan nambay lakan pasaka nan anto tese it ang me wild is the basic kune pas mo bo invita to sort di kultura to sort sistema pero bot kambya bumis na an kultura avomis naturaleza di bo pais anto ora baka hora napos bono pasaka nan anto bay restora bo pais anto awe dios sabi binis seka mi i bo solokeda na vida pas som ba hasta si hende nan ei drenta de mo pais anto puba na kambya bo kultura si bo ten influens di di dios nan lo no po kambya bo kultura nan po kambya bo bo sistema di vida pero abo lo kambya nan sistema di vida awe mi kibis abo si bo tin e influencia si bo tin espiritu di dios hende lo no kambyabo si bo sa keng botar hende lo no kambyabo pero abo lo influenciar inspirar hende pa nampota manera bo off asta mas myong kubo no trata di busca me na betel po somo lo kayama kasi di dios lo bira kasi di zumbi Ai, ai, ai Basta quando o homem de iglesias abandonou O homem de iglesias Quando o homem é vendido Para vender Sim, sim, sim Mas o homem Nangas a começar a virar de zumbi Não vai gulgal Tampouco Mas o homem é o exilio E segundo Não vai buscar o refugio Tenam ver seba aia Busca senyor E busco lo queda na vida Sino senyor Loraz Manera un candela Din país de Yosef E candela aki lo destrui Betel E lo noting hende Papage Kaman di dios tabeiser Ta ilustra Israel Ante epota koshow tambe Simpo sigi bay ding E direksyon Kupo Tabayendo a war aqui Bo iglesias Nang Lobira Kas di zumbi Kas di zumbi Wow, 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 wow Ante Nos pomira tambe Sierto di Senso Resultado di senso Nos pomira Quanto di Relisyon Akumisaba Na Nang Cantidad Di hende Akumisaba Ante Porta Kas Di Diyos Aki aia Di sieto Relisyon Akumisabira Kas Di zumbi Na Siete Di Sabo Aia Di Senang Kuta Si Diretso Biram Marga Manera Sente Bibo Ita Viola Justicia Ope Vianos Pretende Ko Ting Justicia No Ting Justicia Ante Bae Mesta Bisa Ko Nosta Ideas Nang Kuta Si Diretso Biram Marga Manera Sente Bibo Ita Viola Justicia Ope Kos Kut Engel Ta Di Justicia Nos Atroce Democrazia Ta Algo Masha 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 Robes Mis Pero Ope Hende Ta Nye Bon Pa Sombra Tu Hende Poduna Nang Mis Opinyon Anto Mas Tanto E Se Ta Bia Kement Si Ope Hende Ta Nye Kos Malu Bon E Yore Democrazia Ta Bisa E Kos Ta Bon E Kos Mali E Kos Ta Bon Kement Di Pabosah Ko Democrazia Ta Algo Hopi Hopi Peligoso E Democrazia Ta Riba Nos Justicia Tambe De Un 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 Peligoso Pa Sombra A Democrazia Abira Hasta Discriminasyon Kementi Hasta Wo Discriminasyon Abira Un Palabra Assina Fuerte Ko Botinko Wag Bo Democrazia Pa Bon Wag Pa Bon Ta Dem Peligra Democrazia Discriminasyon Ta 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 Kostangu E Satanas Ta Usando I Lo Be Usa Pa Sina Saka Justicia For Discriminasyon Agora Que Mescaba Nos Ta Contrando Kootin Justicia De Laipa Un Laipa Tur Tien Ta Vis Nos Po Confian Nos Corte Nos Nos Po Confian Nos Sistema Judicial O Prende Nota Kere Teng Saque Mas Unte De Bisabu Ai Disnan Kootahasi Derecho Vira Marga Manera Sente Bibo Um Bek Nus Sabe Lese Na Inglês Ocho Pesun An Quade Interrog Nus Na Amo Cinco Onde Bisabu Na Ocho E Sun Koe Kree E Constelacion An Distreya Pleiades E Orion Kota Kambia Scuridad Di Anochi Den Claridad Di Dia E Ta Tapa Luz Di Dia Koe Bello Preto Di Anochi Kota Yama Awa Fo Di Laman E Ta Pache Rivo Mundo Senyor Ta Su Nombre Senyor Ta Su Nombre Kambia Si Boke Comprondere Kiko Ta Passando Ante Eu Mostravo Es Sun Kota Na Cabeza Di Tui Kostan Aqui Senyor Ta Su Nombre Te Ta Laga Wille Di Discusion Kota Rivo Poderoso Nan E Te Ta Disrui Nan Forti Nan Wè Mekibis Sa Vuj Jan Lune Mita Vata Do Mimek Di Anto Un Bos Azona No Eh Eh Parti Minda Sorry Un Bos Azona No Marcha Do Mes Mi Di Akita Kashi Kuto Kwa Bashi Baw Den Kasa Ki Eh Wel Senyor Ta Su Nombre Wow Wow Awa Na Kano Se Lise Na Inglês Versículo 7 Te Lise Na Inglês Woe To You Who Turn Justice To Vinegar And Stomp Righteousness Into The Mutt Do You Realize Where You Are Awa Mijinta Eta Puntra Bo Te Realizando Unda Corsou Allega Bo Te Realizando Unda E Yunan De Dios Allega Bo Te Realizando Unda E Christianan Allega Bo Te Realizando Unda E Pueblo Allega Ante Divisabu You Are In A Cosmos Bo Ta De Un Cosmos Un Ver Mijinta Para Explica Cosmos Star Flowing With Constellation By God A World God Wakes Up Each Morning And Puts To Bed Each Night Each Night Commend To Anochi Dios Depone En Mundo Aki Drumi Ante Etalante To Me Hinta Or Or Bo A Palabra Cosmos Cosmos Significa World Hope Bia De Nos Papia Nossa Bisa Mundo E Nossa Referi Na E Planeta Terra Pero E Planeta Terra Nota Meskos Ku Mundo Mundo Ta E Sistema Sistema Ku Tu Kosta Operar Dinge Mundo Se Bo Traduzir Tame Como Eion Bo So Bo Tine Cosmos E Bo Tine Eion Ou Bo Traduzir Como Eion Eta Papiando De Un Era Anto Me Te Korda Den Tempo Di Pandemia Me Te Korda Senyora Giselle McWilliams A Binge Palabra 2.0 Me Te Te Binge Of Air Koumisa Papi Hopi Dinge 2.0 Kementi Kou E Sistema E Era E Mundo A Cambia Ante La Binge 2.0 Anto Porta Nen Momento Kou El Abise Koi Nos Po Mira Si Ok Covid Maleza Nen Tau Muri Nen Nake Da Bibu Remedi Nos Po Bula For Fácil Mas Anto Nose Bise Ya Ok 2.0 E Ta Un Princípio Di Un Mundo Un Era Nobo E Te Passe E Puntra Bo Do You Realize Where You Are Bo Ta Realizando Una Bo Ta Anto Orbo Olimpiada E Anya Ki Nunca Di Mibida Pere E Anya Ta Ti Mas Kou Moshong Over Di Homboko Mwen E Seter Seter Bosa Asa Dem Box Mento Kou Tukos Te Uyen Bise Koe Nó Hay Slade Dure Sine De Uyen Mwen Kemen Di Narabese Yeng Tens Yeng Onda Zook Anto Ta Maj Bikos Mens Nons Po Amira Anto Pese Eta Puntra Bo Ta Realizando Una Bo Ta Kemen Asa Dinn Olimpiada E Kose Ke Abira Sina Ghandi Kou Asa Na Abai Chercha Jesus Kuta Sintana Mesa Junto Kus Disciplan Eta Bo Le Puntra Bo Bo Ta Realizando Unda Bo Ta Un Era Novo Akumisa E Porta Na Kume Samentu Nos No A Nos Sinti Sieto Efecto Nan Pero Nos No A Realizare Ku E Resultado Tu E Kose Nan E Dominio E E Kontrol Kutin Nos No A Realizare Ku Sake Lo Ta Asin Severo Ku Tu Kose Tabai Kambia Y A Despe Di Algun Aña Nos Sinti Ku E Transaction E Transaction Ta Tomando Ao Fatuma Lugar E Perret Un Proceso E Te Ora Ku Nantinos Completamente Dominar Te Se Ta E 2.0 E Kontrol E Dominio Onda E Infiltration Di Pueblo Asta Memei Di E Christianan Posso E Palabra Di Dio Sabis De Ultimo Tempo E Christianan Lo Bira Frio Onda Botamira Que 2.0 Abira Sina Digital Ko Hopi Yende No Tabai Iglesia Mas Per Nanta Sinta Digital Na Casa Tawa Un Iglesia Or Nank K Kon Nank I Kwaku Nank Pero Nank Nank Tenga E Kayente Mas Di Nank Rumanan Pa Nank Adora Diyos Junto Ko Nank I Lagas Selu Pin Riba Terra No E Era A Shift Onda Tempo Pa E Yuna Di Diyos Pa Pastore E Lider Puntan Na Mes Nost Realizando Una Nost Ta It Is God Dips Water From The Ocean And Gives The Land Drink K Men Diyos Saka Awa For Person Nont Kom In In Gles Diyos Saka Awa For Diy E Lamang On Tuduna Tera Pa Bebe K Men Aste Matan Tudani Awa God God Revealed All This And He Can Destroy It As Easily As Make It Kem Mendi Diyos Revela Kutasi Tua Esakin E Pod Distrui Mesum Lie Mesum Fasil Kwe La Tere Wow Esakin Si Ta Wow Esakin Ta Wow Mes Kem Diyos Ta Disi Di Kiko Eta Crea Of Kiko Eta Tra Pero E Tamb Pod Distrui Lokal Kwe E A Crea Of Lokal Kwe Ela Tra Anto Not Tiyun Hende Pod Disidi Ki Yora Un Hende Tengu Bay Of Bin Not Tiyun Hende Kup Disidi Ki Yora Un Pa His Mes Wado Distrui Of Wado Lanta Ta Solamente God God Revealed Ta Hasi Esaki He Can Turn This Waste Of This Waste Wander Into Total Waste Kwe Mendi Or Pot Pretende Mid Dushi Koshow Amit An Posisyon Amit Kiko E Po E Po Kwon Distrui Saki E Pone Kwon Komo Basura E Pase Kwon Un Un Landfill E Pase Koshow Kwon Un Landfill E Pase Koshow Kwon Ghost Time Ghost Town Sorry Kwe Mendi 印 French Kwon Kam Kwon 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 E pode ser um landfill. Eu pensei que Deus te disse que não é o caminho, onde eu lhe o caminho vivo. A palavra de mim é um papelzinho, mas se você compreende, é algo bem sério. Eu tenho a sigla. Em 10 anos de 5 pessoas no quadrinhos, O que você acha é que você defende a justiça da corte e você detesta e testiga com a própria verdade. Mas quanto tempo você vai ser por nada? Você diz que você não quer fazer a justiça do salário, mas você não quer fazer a justiça da metade? Você não quer fazer a justiça do tipo de coisa aqui. Mas diz assim, De existir. Da um mundo. De hende rico. Que amende mita saca. Tô. E e costa. Que hende pobre ting. Hase na mas pobre. Pa abo. Porta rico. Dios. Ta bisa. Ai. De boso. Boso ta oprimi. E hende pobre nan. Tu gosta. Scribir di in Bible. Boso ta accepta. Plaka bau di mesa. E ta nenga hende pobre. Nan derechou. Den korte. Kamele di Dio. Tô mostrando. Aki. Ho peribu. Justicia. Un justicia. Ku akay. Un justicia. Ku non te sirvi mas. Na koso. Eta papi di Israel. Per ame. Ta apu. Ne na koso. Eta bisa. Ai. De boso. Pese. Ni mas. Que boso. Traa mansyon. An lujoso. Boso. Non no biba. Dinang. E palavra da biso. Nota ame. Awe. Mita. Preglisando. E palavra. Di Dio. Mesko. Kutube. Di Dio. Kamele. Ankeku. Bosa. Po. Chika. Tukos. Fodi. E hene. Pobre. Pero. Ora. Bosa. Yere. Ne mansyonan. Gandi. Tukol. Lujoso. Bosa. Lo no. Disfuta. Di Dio. Ni mas. Ni mas. Bosa. 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 Asina. Malo. Tempo. Sina. Malo. Co. Rende. Juicioso. Nota. Papia. Nada. Buscar. Lo que ta. No lo que. Ta. Malo. Pa. Bozo. Queda. Na. Bida. E ora. Senyor. Dio. Soberano. Lobiba. Di. Berda. Se acabozo. Kami. Disfuta. Sinti. Co. Dio. No ta. Presente. Ta. Pa. Sombra. Ropikos. Malo. Ta. Sosde. Riba. E. Paiz. Chiquito. Aqui. E. Dio. Ta. Na. Altura. Dio. Ta. Na. Altura. Que. Ta. De. Justicia. Dio. Ta. Na. Altura. Que. Dio. E. E. Dio. Sa. Na. Altura. Que. Ta. Dio. De. Político. Na. Dio. Sa. Na. Altura. Que. Ta. Dio. Pastor. Na. Dio. Sa. Na. Altura. Que. Ta. Dio. E. Ta. Na. Altura. Dio. Cinco. Dio. Dio. De. Lo. Que. Ta. Malo. Sinti. Lo. Que. Está bom E volta a ter justiça Dê corte Deus está chamando para ter Justiça dê corte Justiça verdadeira Não é justiça democrática Não é justiça Discriminatória Então, o que Nós chamamos de discriminação Mas só tem coisa que nós chamamos de discriminação Quando não tem nada De haver com discriminação Mas só tem uma maneira Para assim não pode alcançar E saciar Não ser Para que seja malo O que nós chamamos de discriminação Pode ser E ora é Que na hora de ter justiça Dê corte Pode ser E ora é Senhor Deus soberano Lá tem misericórdia Que é só Que sobra ainda De o povo de Yosef Se Nós arrepentir Ainda Deus pode Inercer A ricórdia Ribe para isso aqui Deseis Me digo Pensei Lá tem grito De lamento Ora me passa Memei Boso Para castigar Boso Te sei Senhor A anunciar A anunciar E dia Que o Senhor Lá intervenir Lá A terceira Senhor A anunciar E dia Que o Senhor Lá intervenir Quanto na 18 Me tingule Sa Boso No tempo Tampai Ai Dias Nang Kuta Angela Pa E dia Lá Que o Senhor Lá intervenir Quanto Peligoso Aqui Kiko Boso Ta Quere Kud E dia E Lá trece Pa Boso Ta Tine Blya Lá E trece No Claridad Riba E dia E Lo Paso Kud Boso Manera Kud Un Hende Kud Ta W Pa Un Leion E Un Oso Ta Atake Wow Heavy 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 Of Si E E Suka Sano E Salvo E Lent Kanti Muraya Ata Un Colebra Ta Mordé Heavy Romana Heavy Romana Kendo Obo Kepa Dios Intervenir No Kere Que Kosta Bibera Mas Fasil Pero Algo Ta Baisoso De Pa Bopo Un Lanta Para Binti Si E Dia E Lo Trece Tine Bila Non Claridad Skuridad Dia Nochi Sin Y Tiki Claridad Ante Bisa Nang Binti Un Senyot Bisa Lo Siguiente Boso Fiesta Nang Ta Tire Mi A Tine Epide Kipos Minda Bail Se Na Inglés Tame I Miting Asko Di Bosa Reunion Nang Religioso Siguiente Tire 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 Fiesta Di Senyor Concierto Anturico Nai E Bisa Miting Asko Di Bosa Manera Di Tine Sibisi Nang Reunion Religioso Nang 22 Sigu Boso Atre Sacrificio Di Candela E Ofrenda Vegetal Pa Mi Pero Na Not Ticai Na Mi Agrado Siguiente Tire Di Bosa Mira Yen Iglesia Of Yen Concierto Of Yen Sibisi Cuyen Renda Cuyen Cos Pero Tore Dio Sabisa Na Not Ticai Na Mi Agrado E Bese Nang Kipos Agorda Pa Ofres Semi Min Kipira Nang Ni Pintar Wow Ora Dio Srape Com Pa Isto Sori Mi Tabe Sabo Onto Na 23 Dio S Pard E Bocincha Di Boso Kantika Nang Mi No Ketende E Zunido Di Boso Apa Nang Mi Boso Soro Pa Derecho Sigi So Curso Manera Awa Di Unriu Pa Justicia Kore Manera Unroy Ko Nunca Nota Seca Hopi Muzik De Inglesia Mas Kibise Tame Den Buki Ritmo Ko Min Nake Sin Nota Kantik Bo Muzik Nang Ko Mesa Toka Den Iglesia Mes Pa Sombra E Cantika Of E Ritmo Awa Do Criar Ko Proposito Si Mio Awa Do Libra Fod E Mundo Di 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 Musika Meyamento Baylamento Tene Hase Kosta Bulgar Riba Riba Pista Ko Mi Po Kwe E Mesung Musikai Ante Hinge Den Iglesia Mi Tine Skibide Mi Buki Tambe Kemen Di Masha Bonita Mes Ko E Banda E Person Ko Bingo Masha Bon Kone Pero Den Mundo La Ganase Nang Kose Pero Mi No Po Kwe N Mundo In Ke Den Iglesia Di Diyos E Bo Santa Komet Tendo Pika Den Iglesia Di Diyos E Tu Rine Ta Zoya 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 Ki Pa Musra Kon Eso Ya Tabai Mas Tanto Pero Bakabe Wardo Libra Fod E Ritmo Komina Etc Etc Kwa Wardo Tra Pa Un Proposito Unto Nota Pa Diyos Unto Yore Kung Nos Po In Kita Pese Diyos Bisa Mit Tate Lagi Bocincha Spar Mie Bocincha Dibus Sankantika Nang A Windi Nota Adoga Diyos Pero Si E Musik E Ritmo The Ritmo Komina Ture Nata Tcha Kucha Kucha Enki Kucha Enki Unto E Koma Kome Sabi Un Karnaval De Iglesia Na I Can't Stand Your Religious Meetings Bawa Kaya Minopo Miting Tegi Dibus Sistema Dibus Sistema Sibisi I Am Fat Up With Your Conference And Conventions It 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 I I Want Nothing To Do With Your Religion Projects And Not Getting Nada To Be Some Proyect Religioso Your Pretendious Slogans And Goals I Am Sick Of Your Front Tracing Scams Kaya Mendi Hene Nang Kota Organiza Kon Sier To Not Front Tracing The Front Tracing Kaya Front Tracing Dios No Mese Jum Front Tracing Kaya Mendi Ete Bisa Mita Kansa Mita Malu Mita Sick Of Front Tracing Scams Your Public Relation And Image Making Being Na Televisión Si Awe Nostra Papi Tocante Di Kiko Hase Yen Kos Ete Bisa Mita Kansa Mita Malu I'm Sick Of It Kaya Mendi Bostan Kota Bin Komo Pasor Na Religión Ete Bisa I Am Sick Of It Mita Kansa Dese Aki Ete Bisa I Have All I Can Take Of Your Noise Eagle Music Paghi E No Ketende E Musica Kona Kosta Kriyando Nis Momento Aki Ete Bisa Buna When Was The Last Time You Seng To Me Kida Ta El Last Tempo Kupa Kanta Nami Pas O Kanta Ritmo Koma Kona Koki Ta Bones Sentimento Na Bo Ta Besok Ne Bo No Ta Besok Ta Adorando Dio Do You Know What I Want I Want Justice Ocean Of It I Want Fairness Rivers Of It Mika Kosta Fair Rivir Nang DJ That Is What I Want That Is All I Want E Versiong Na Inglês Ta Bisa Awe Minta Mika Bisabu Kujos Ta Fed Up I Am Sick I Can Stent Your Religious Meeting E Tempo A Yega Pabo Realisa Denki Ira Bota Si Boke Bisa Co Era Cambia Ante Yori Bota Non Era Autentico Era Didi Un Mundo Novo Un Sistema Novo Era I Mita Papiando DJ Ante Mi Kobi Sabu Si Nos Nong Realisa Es Saki Ante Yori Nostambe Su País Lota Un Waste Tien Otro País Nan Bani Non Sierranos Co Tintu Co Zeta Comenda Eceitra Pero Bome Sawar Quanto Enda Tien Ambo It Is Waste Pero Rico Nan Sita Rico Tien Otro País Nan Co Abandonas Dios Tanto Bruyere As Tanto Cos Nan Ta Un Ruina Bani Nos Bani Nos E Siete Nos Ta Bin Seca Siete Din Ta Bin Seca Nos Pabiba Seguno Pero Si Nos Keta Tumana Nang 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 Influmincian Nang Cue Palabra Di Djos Noste Ambe Ta Bai Bira Mes Cos No Tien Palabra Di Djos Bisa mas você diz que a gente está no meio assim. Se não, eu estou fazendo o que você fica waste. Esta é uma cidade. Eu estou falando de mim. Mas uma vez que o povo não se pode fazer com isso. Se nosso pastor diz que não existe nada. Eu estou pensando para você pôr o meu pai. E o que Deus manda a gente, é assim que está. E não muda. E não muda. Solamente a gente vai realizar. A gente vai realizar mais tarde. Com o qual, com Deus a papia, eu vou me compreender. Eu vou ler Amos 5. Tem um livro da Bíblia que Deus também adorou em sonho. Porque tem algo mais amplo. Porque eu estou estudando esse livro aqui. Então, em diferentes versões, para sombra e tempo a dia, que Deus está bem e a papia no seu nome, se você arrepende, você vai viver. Mas se você não se torna, se você não se torna, em teoria, eu vou colocar isso em uma espécieza. E você não se torna mais. E você não se torna mais. Mas é o Senhor. Então, eu vou me perguntar. Eu vou me perguntar. Arrepentir. Por isso que Jesus avisa. Arrepentir. Juan, me avisa mais coisas. Arrepentir. Pablo, me avisa mais coisas. Arrepentir. Não importa quem você está. Vou botar um cristão, vou botar um pastor, vou botar um líder, vou botar um ministro, vou botar... Quem você vai botar? Arrepentir. Deus avisa. Pensei com mim. Anteore, eu vou botar um vivo. Eu vou botar um vivo. E a palavra da dor, eu vou botar. Mas Deus é um Deus de amor. Mas Deus é um Deus severo também. Eu tenho um abraço. Quando eu falo no dia domingo, ainda eu comecei com a oração, e vai estudar. Nós servimos no dia domingo, me interrotar movediom. Há muitos dias shorter, para skilled os diasальным, e muito tempo para a House of Worship. Ao Tembrantver, é por nós na 7.70-9626. Um palavra do seu papo. E agora tenho Sandra. O que pode ser? Cora bom, não tem fé sem acção.